Fala galera do ExplicaE, sejam muito bem-vindos a mais um EXP Resolve de Geografia. Eu sou o professor Tito, chegando com uma questão do Enem de 2012 em sua segunda aplicação. Vamos lá? Estima-se que cerca de 80% da área cultivada no estado de São Paulo esteja sofrendo processo erosivo, causando uma perda de mais de 200 milhões de toneladas de solo por ano. 70% desse solo chegam aos mananciais, causando assoreamento e poluição. Como São Paulo, todo o Brasil sofre com o problema de deflagração e aceleração de erosão hídrica em áreas cultivadas, sendo que a perda de solos por esse tipo de erosão caracteriza-se por... Gente, então a gente está falando de processo erosivo, e a gente tem o exemplo do estado de São Paulo, mas como a gente observa aqui, o Brasil todo sofre com o problema da aceleração da erosão hídrica. Só que esse tipo de erosão, ela vem sendo marcada pela perda do solo. E essa perda do solo por esse tipo de erosão, ela é caracterizada por ser o quê? Alternativa A. Ela é mais intensa em solos onde se utiliza a técnica de associação de culturas, em comparação com cultivos que deixam a maior parte do solo exposto às intempéries? Não. Falso. Vejam só, eu vou ter um solo exposto aos intempéries, tá bom? E aqui do outro lado eu vou ter um solo com associação de culturas. Eu vou ter cultivo, claro, associado aqui, diversos tipos de cultivo, né? Vários produtos agrícolas aqui sendo cultivados. E do outro lado, eu tenho o solo exposto. O solo exposto, galera, ele vai sofrer uma erosão de maneira muito mais intensa. Porque durante as chuvas, o que a gente vai estar observando é que esse solo exposto, ele vai acabar sofrendo com o gotejamento da água e, consequentemente, a depender da região, a erosão por conta da inclinação. Então, a gente vai ter sulcos, a gente vai ter ravinas, a gente vai ter vossorocas se formando por conta desse solo exposto. A alternativa A disse que ela é mais intensa em solos onde se utiliza a técnica de associação de culturas, que é você mesclar o cultivo, o tipo de produto que você está cultivando, em comparação com o solo exposto. Isso é mentira. No solo exposto, a erosão é bem mais elevada. Alternativa B, menos intensa nos solos cujos alinhamentos dos cultivos seguem as linhas de maior inclinação, em comparação àqueles onde são aplicadas técnicas de terracenamento. Será que essa erosão é menos intensa onde os solos, onde os alinhamentos dos cultivos seguem linhas de maior inclinação? Não, gente. Então, vamos pegar aqui uma linha de maior inclinação. Opa, beleza. Será que a erosão vai ser menor nessa maior inclinação aqui? Então, ela é menos intensa em solos de alinhamento, cujos cultivos seguem linhas de maior inclinação. Então, nessa inclinação aqui a erosão vai ser menos intensa? Pelo contrário, ela vai ser mais intensa. A gravidade, inclusive, ela vai favorecer ao processo erosivo. Principalmente, se a gente observar aqui o período das chuvas. Então, a gente vai ter um maior processo erosivo aqui em regiões assim. Veja que depois ela fala ainda em comparação àqueles onde são aplicadas técnicas de terracenamento. O terracenamento é bem melhor. O terracenamento, mesmo em uma região inclinada, são ali feitos terraços para que a água não cause erosão. Então, durante as chuvas, eu vou ter aqui a água caindo em degrau por degrau, escoando degrau por degrau e ela não desce de uma vez só, como no primeiro exemplo, onde o relevo é inclinado. Então, no terracenamento, aqui no terracenamento, a erosão é bem menor. Tá bom? A alternativa C, ela é mais intensa nos solos onde são realizados cultivos temporários em comparação àqueles sobre os quais as coberturas de mata são preservadas. Isso, elas são realmente mais intensas nesses tipos de solo. A gente tem aqui a alternativa correta, a alternativa C. Por quê? Porque ela é mais intensa nesses solos onde o cultivo é temporário. Você vai estar lá cultivando temporariamente e depois o solo fica lá exposto. O solo exposto à chuva, consequentemente, aquele solo vai passar por um processo erosivo. Principalmente se eu for comparar com aqueles solos onde as coberturas de mata são preservadas. Olha isso. Cobertura de mata preservada, ou seja, vegetação. A vegetação, ela é boa, gente. Essa vegetação, quando ela é preservada, ela vai dificultar o processo erosivo no solo. Então, um solo onde é realizado o cultivo temporário, onde você desmatou, realizou o cultivo e depois o solo ficou exposto, porque é só um cultivo temporário, você já parou de fazer o cultivo, essa erosão realmente vai ser mais intensa. Por que as outras duas não? Alternativa D. Menos intensa em solos que, revolvidos, ficam expostos à chuva. Gente, um solo que foi revolvido, ou seja, que ele passou pelo processo de aração, onde você vai revirando as camadas do solo, a erosão vai ser muito intensa. Então, aqui já começa dizendo que é menos intensa. Em comparação àqueles onde são aplicadas técnicas de plantio direto. O plantio direto, que é quando você pega a semente e coloca direto no solo, ele vai preservar, ele vai ajudar o solo a se manter ali. Você pega a semente, você não vai estar revirando o solo, você pega ela e empurra ela ali no solo, e ali é um plantio direto. Você vai estar ali contribuindo para que se evite o processo erosivo. Alternativa E. Mais intensa em solos expostos a chuvas, bem distribuídas, em comparação àqueles sobre os quais a quantidade de chuva é concentrada ao longo do ano. Vamos lá. Então, será que a erosão é menos, ela é mais intensa, na verdade, em solos expostos a chuvas, bem distribuídas? Então, vamos imaginar aqui uma região com o solo exposto, tá? E as chuvas, elas são bem distribuídas ao longo do ano, os 12 meses do ano. Será que ela vai ser mais intensa nesse tipo de solo? Não. Ela vai ser mais intensa no inverso, quando a chuva é concentrada, por exemplo, naqueles meses do ano. Vamos supor aqui que eu tenha chuva concentrada em janeiro, fevereiro, tá? Nesses dois meses. Vamos supor que os maiores índices de chuva são os nesses dois meses. É claro que a maior quantidade de chuvas, em um curto período de tempo, vai proporcionar uma maior erosão. Se a chuva é bem distribuída ao longo dos 12 meses do ano, nos outros meses, a gente vai ter um menor processo erosivo, uma tendência a uma menor quantidade de erosão no local. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue conosco aqui no AXP Resolve e até o nosso próximo encontro.